Muito bem, meus amados amigos. Vamos dar sequência aos nossos tão finos estudos, hoje é a última transmissão deste ciclo que estamos chamando de Manifestando o Novo Mundo. Na parte da tarde faremos um encerramento, um fechamento desta corrente de trabalho, portanto já não receberei mais perguntas, cartas. Fizemos aquilo que não foi possível dentro do tempo que tínhamos. Então, para o dia de hoje, a sugestão é falar sobre a espiritualidade nos novos tempos. Como manter a conexão com o divino em tempos de turbulência? É uma questão profunda e que tem muitos desdobramentos. Vamos começar trazendo também algumas outras perguntas que contribuem para a evolução do entendimento em relação a esse tema. Amado Guruji, no caminho espiritual, a importância da guiança de um guru, um mestre espiritual, se faz fundamental. Existe vínculo mestre-discípulo que vai além do espaço-tempo? Forma? Como reconhecer e recordar dos vínculos? A vida se encarrega de criar as situações favoráveis à iniciação? Uma vez que o discípulo escolhe o mestre, o mestre escolhe também o discípulo, não é? Há vínculos, guianças e bênçãos mesmo antes da iniciação? Podemos realmente nos fiar na nossa intuição para perceber, identificar e seguir os sinais? São muitas questões. Vamos, pouco a pouco, abrindo essa página do Livro da Vida. Teríamos muito o que falar sobre esse assunto. Talvez um festival inteiro de vários dias para podermos nos aprofundar em todas essas questões. Porque todas elas abrem páginas com conteúdos profundos. Aqui eu vou dar o meu melhor para fazer um resumo e oferecer, no mínimo, algum entendimento a respeito dessas questões. Então, sim, a jornada evolutiva neste planeta se dá de diferentes maneiras. No primeiro momento, a entidade humana, em evolução, busca encontrar as respostas por caminhos próprios. Até que, em determinado momento da jornada, quando ela amadurece o suficiente. Então, ela pode, sim, se aproximar da porta do templo. A porta do templo é o guru. Ele é o elo de conexão com os chastras. Chastras são as escrituras. Mas é mais do que escrituras. É um poder que vem sendo transmitido de geração após geração, através de uma linha sucessória. Quando o buscador está suficientemente maduro, ele pluga com essa fonte de energia e conhecimento. Então, ele começa um novo estágio, dentro dessa jornada evolutiva. Ele começa um processo de despertar, que tem muitos estágios, muitos processos. processos de purificação do ego, de equalização da mente e de toda a carga de informação que tem na mente. Até que ele amadurece o suficiente para ser iniciado num tipo específico de yoga. que é o método, a via de ascensão. Essa conexão com o guru, quando estabelecida nesse estágio de consciência, ela é atemporal. Além do espaço-tempo. Durante sucessivas encarnações, existe um reencontro, uma continuação do trabalho. Porque o guru é uma energia que atua num canal, num corpo, com o objetivo de conduzir aquela alma para a morada sagrada. O guru dissipa as trevas do caminho. Ele ilumina o caminho. E isso é eterno. Essa fonte de transmissão do caminho da iluminação espiritual é eterna, atemporal. É assim. É assim. É assim. É assim que funciona aqui. A pessoa se conduz através dela mesma, sozinha, até um certo estágio. com muito esforço. Porque é o próprio ego que está conduzindo. O ego tentando encontrar soluções para os seus próprios dramas. O que envolve muito esforço. Muita dificuldade. E para isso se envolve dos instrumentos que tem, da psicologia. Métodos e métodos de autoconhecimento que ajudam a desembaraçar confusões. Nós, da mente. Mas a pessoa continua na mente. Continua no nível do ego. Ela consegue assim chegar até o terceiro chakra. Para ir para cima, não tem como se não tiver realmente a doença de um guru. Alguém que foi preparado. Alguém que recebeu isso de uma linhagem. que tem um parampará, que se chama. Que é a linha sucessória. E vem dos rixes, aqueles que primeiramente fizeram a transmissão do caminho da iluminação. Depois, para os sidas, que são os perfeitos. Aqueles que atingiram o estágio máximo da iluminação. Colocando em prática os ensinamentos dos rixes. E depois, aqueles que receberam dos sidas o conhecimento. Isso vem sendo transmitido, até hoje, por uma cadeia sucessória. Existe um método científico validado ao longo de muitos milênios. Yoga é ciência. É a ciência da autorealização. Se você quer estudar engenharia, você precisa ir em uma universidade. Estudar engenharia e aprender com engenheiros qualificados. que estudaram, que fizeram muitas experiências. E que aprenderam o caminho. Como é que você constrói um prédio sem que ele desabe. Na vida espiritual é igual. É igual. Desistir. Então, o caminho é ser percorrido. Etapa após etapa. Como reconhecer e recordar dos vínculos? Isso vai acontecendo na medida em que a conexão vai se aprofundando e você vai mergulhando nos estudos e na prática. Aí a memória espiritual vai acordando e você vai tendo acesso a esse campo que está além do ego, esse campo de informação quântica. Os registros akásicos. São registros de todas as experiências vividas pela alma. Essas lembranças vão cheirando aos poucos. A vida se encarrega de criar as situações favoráveis à iniciação? Sem dúvida. Tudo tem seu tempo. Tudo tem a sua hora. Você deve, aos poucos, aprender a ouvir a sua intuição. Aos poucos, você vai aprendendo a ser guiado pela sua intuição. A intuição é a voz do silêncio. Ou a voz do coração, que te mostra o caminho. Mas que é validada pelos sinais, pelas sincronicidades e pelo conhecimento. Pelo conhecimento. O conhecimento espiritual. Existem conhecimentos que vem de uma fonte. Que é essa fonte. Que é essa tríade canônica que fundamenta essa metodologia espiritual de desenvolvimento. que são os Brahma Sutras. É o Bhagavad Gita. Que são os Upanishads. Esse conhecimento é muito claro. Mas, como foi dito naquele dia pela Matadi, quando o discípulo está pronto, o Guru começa a fazer essa transmissão. Porque não basta só ler o texto. Você basta receber a energia que vai te dar um entendimento do texto. E vai acordando em você. Então, um entendimento. Esse entendimento valida sua intuição. E você vai se sentindo guiado. E preenchido. E conectado. Uma vez que o discípulo escolhe o mestre, o mestre escolhe também o discípulo. Não é? É o inverso. O discípulo tem a ilusão de ótica que ele escolhe o mestre. Mas, de onde ele está, ele não tem condições de escolher o mestre. Mas, o mestre, de onde ele está, ele tem condições de escolher o discípulo. Porque ele vê o discípulo. Ele enxerga o discípulo por trás do ego, por trás do corpo, por trás da história. Reconhece ele. Às vezes, o mestre está gestando o discípulo a vidas no seu ventre. Mas, o discípulo tem essa impressão de que ele escolhe o mestre. Assim é. É uma ilusão de ótica. Há vínculos, guianças e bênçãos mesmo antes de ter a iniciação? Sem dúvida. Sem dúvida. Como disse na live de ontem. Eu, por exemplo. Eu, como um canal. Dessa tradição iogica. Eu atendo pelo menos três círculos de público. Então, tem um círculo interno, que são pessoas que receberam de mim uma iniciação espiritual. Eu estou conduzindo, estou falando. Tem um círculo mais externo de alunos que se valem dos meus ensinamentos através dos meus livros, das minhas palestras. Mas que está ali. Num momento que sente que aquilo é suficiente e que não quer e não precisa de nada mais além daquilo. E tem um grupo ainda mais externo que são simpatizantes, que recebem uma flor do dia, que se vale de um trecho de um livro e com aquilo ele se preenche. Às vezes, até estão conectados a outras tradições, a outros mestres, mas, nesse caso, eu sou um auxiliar desses outros mestres. Estou colaborando com o trabalho desses outros mestres. Porque assim é. O guru, às vezes, ele tem os seus mestres auxiliares que ajudam ele nesse processo de formação do discípulo. Mas, mesmo aquele que está lá no círculo externo, ele está recebendo graça. Ele está recebendo bênçãos, tem vínculos. É um processo. É um florescimento. É um florescimento. Sem dúvida. Até que acontece dele entender que o que ele precisa, nessa fase da jornada, é, sem dúvida, se entregar mais profundamente para uma via espiritual. de transformação, iluminação. Então, na sequência, querido Baba. Ah, sim, espera um pouquinho. Então, deixa eu continuar mais um pouquinho aqui, antes de entrar em outra questão aqui. Isso é eterno. Isso é eterno. Isso é eterno. A verdade é uma só. Isso não muda. Assim como alguns elementos desse plano da existência são eternos. Isso é eterno. Então, não podemos dizer que existe uma inovação. O que é novo é a forma de comunicar. São os modelos de transmissão. Antigamente, essa transmissão espiritual era feita dentro dos átomos, apenas. Hoje, existe uma transmissão de internet. Hoje, o despertar espiritual está acontecendo fora das estruturas religiosas. Está acontecendo nas empresas, está acontecendo nos mais diversos lugares. Até por conta mesmo dessa tecnologia que possibilita a expansão da informação. Isso vai abrindo caminhos. Isso vai abrindo caminhos. Hoje, mesmo sendo um yoga de uma linhagem tradicional, eu tenho autorização para usar a roupa que eu quero. Antigamente, não tinha isso. Hoje, tenho. Eu tenho essa liberdade. Meu mestre me deu essa liberdade. Ele falou, seja livre para ensinar como você quiser. Apenas te peço uma coisa. Conduza todos a Deus. Isso é próprio desse tempo. Você tem que perder essa flexibilidade. Mas a essência não pode ser corrompida. Tem que ser respeitada. Eu sou muito flexível. Muito. Extremamente flexível. Eu sou muito flexível. Mas na minha cabeça está aqui o meu guru. O Shastras. A fonte. Tem influência de outros mestres? Tem influência de outros mestres. que eu considero que são mestres auxiliares do meu guru. Assim como eu estou auxiliando outros mestres a cuidar dos seus discípulos. Muitos mestres influenciaram. Tremendamente. Tremendamente. Um deles que me influenciou tremendamente foi o mestre Jesus. Acho que é visível. Meu discurso. Na minha energia. O mestre Jesus. O que me influenciou tremendamente foi o Osho. Acho que é muito visível. A influência do Osho também na minha energia. Tiveram outras influências. Yogananda. Sai Baba. E muitos outros que eu tive a chance de conhecer. Sumi Shankara. Tem recebido. Nos presentes. Tudo isso. Vai nos guiando. Na direção de cumprir. Aquele ensinamento transmitido pelos Rishas. Pelos Siddhas. Então você me pergunta assim. Como faço para me tornar sua aluna? Qual o caminho? O caminho é a amizade. A amizade. O que vai fazendo com que a pessoa se mova da terceira esfera para a segunda e para a primeira? É o grau de entendimento entre nós. Que se dá através da amizade. A relação mestre-discípulo é uma relação de amizade. Porque é um conhecimento que só pode ser transmitido para um amigo. Para um amigo. Há que se ter respeito. Há que se ter gratidão. Há que se ter amor. Para que essa transmissão aconteça. Na medida em que essa amizade vai crescendo. Você vai podendo receber mais. Humildade. Gratidão. Reconhecimento. É que abre os canais. Para receber a graça e o conhecimento. A pessoa está à vontade. Para falar de espiritualidade. A pessoa está de pijama. A vontade. É a transmissão. Começa. Acontecer. Isso é de coração para coração. Além da mente. Essa conexão é no silêncio. Não importa onde você esteja. Nenhum onde eu esteja. Não importa o que eu esteja vestindo. O que você esteja vestindo. Isso é externo. Material. É aqui. A conexão. No plano do coração. Que o milagre. Do despertar. Acontece. Quando existe essa conexão. A transmissão é fácil. O olhar. Às vezes. É suficiente. Você entrar em. Experiências profundas. Foi assim que eu. Aprendi. Amado Baba. Poderia nos contar um pouco mais. Sobre o Maharaj. Frequentemente. Ele visita meu coração. Sempre amoroso. E silencioso. Tudo que eu estou falando aqui. É o Maharaj. Eu sou a serviço dele. meu coração. Essa é uma transmissão dele. Eu sou um servo dele. Se alguma coisa Sai errado nessa transmissão É culpa minha Minha responsabilidade Não dele Ele Eu só tenho a agradecer Por ter lhe dado O que ele me dá Para Jesus E amor E para Adentrar um pouco No mistério espiritual Por mais paradoxal que eu seja Foi uma raragem que me apresentou a Jesus Embora Desde criança eu tinha Ouvido falar de Jesus Criado no cristianismo Conheceu Jesus Histórico Folclórico Folclórico Uma raragem que me apresentou a Jesus Em um dia de Natal Nossa amizade era tão grande E uma fala dele Sobre Jesus Me fez entrar No mistério A graça dele Me deu A graça dele Me fez ir para os pés De Jesus Que até então Era Só um Um personagem Do folclórico Religioso Isso é uma raragem Isso é uma raragem Isso é uma raragem Nessa amizade Você vai encontrar Com essas Frequências Espirituais Com a raragem Com Jesus Vai encontrar Porque isso é Prembaba Isso é uma raragem Isso é uma raragem Isso é uma raragem Até naraima São expressões Do mesmo naraima O raio dourado E o raio rosa O raio da iluminação E o raio da cura Isso é um Prembaba Isso vai se revelando À medida que Nos tornamos amigos Aumentando a unidade Nos aceitando Nos reconhecendo Nossa divindade E nossa humanidade Nos removendo as fantasias As projeções As idealizações Os fanatismos E ficando com O real O caminho é real Existe um caminho Que nos leva A morada sagrada Que é o estado Plena Iluminação Guruji sobre Seva Como podemos ter Essa orientação Sua Mais poucos Da mesma maneira Que eu acabei Que eu acabei de descrever Sobre como Você vai Sendo guiado No caminho Você recebe a instrução Hoje Eu estou sugerindo Que você Dedique Nem que seja Algumas horas Da sua semana Para não ser Desse voluntário Se você sentir Sentir Que você Precisa disso Tem que lhe dar Sua consciência Mas não para mim Faça Sexto voluntário No mundo Como eu disse Estou num momento De transição Estou reestruturando O modelo De atuação No mundo Nesse momento Eu estou contando Com bem um pouquinho De Seva Porque eu quero Explicar melhor O que é o Seva Quero deixar claro Os contratos É um recomeço E eu estou querendo Ser bem assertivo Nesse recomeço Então Tenha paciência No tempo certo Isso vai chegar Como receber a iniciação Da mesma maneira Eu peço também Que você tenha paciência Porque Eu estou Escolhendo Não dar iniciações Nesse ciclo Nesse período Eu vou retomar Com a iniciação A partir de março Do ano que vem Eu sei que tem Uma lista de pessoas Que já estão prontas Para serem iniciadas Nessa primeira Etapa Da jornada Que existem Etapas Iniciáticas Então tem um grupo De pessoas prontas Esperando Aguardando Eu peço Tenha um pouco Mais de paciência Confio Que a nossa conexão É no coração Eu estou te guiando Eu estou te guiando Matrícula E vou aos pouquinhos Conduzindo Para o espiritual Primeiro Ajudando A cristalizar o ego O que é cristalizar o ego? Que alguém me perguntou É se empoderar É reconhecer a sua força É se livrar das carências Se livrar dos sentimentos De impotência De insuficiência De inadequação É aprender a usar o seu poder Para abrir seu caminho E dar conta da vida Se tornar autossuficiente De verdade Independente De verdade Se harmonizar Com a matéria Com as relações Você cristalizar o ego Tem que ter alguma coisa Para entregar Entregar um ego Frágil Doente Impotente Isso não dá certo Vai projetar Essas misérias No mestre Vai me dar um trabalho danado Vai vir com mil carências Para cima de mim Vai ter uma relação emocional Comigo Eu não quero isso Sujeito a fanatismos E mil projeções Então primeiro Cristalize o seu ego Fortalece Dar conta da vida Depois em dado momento A gente se encontra Num plano mais espiritual Eu vou estar te guiando Desde lá Tenha calma É só uma questão de Respeitar os ciclos Da vida Respeitar os ciclos da vida Querido Baba Sinto a necessidade De ter um grupo Com o qual eu possa Continuar me aprofundando No caminho do ser Durante os intervalos De nossos encontros Confesso Porém Que me sinto insegura Com relação A fazer uma escolha Tem Tem Esse Movimento Então Está Nascendo virtualmente Essa escola Que eu estou criando Que é uma forma de aglutinar Que é uma forma de Acolher Essa necessidade Especialmente Nesses intervalos Estamos criando Algumas redes Usando as tecnologias Do WhatsApp E Outras coisas mais Para poder Dar Conteúdos Informação Agora Estou aprendendo A usar o Instagram Devagarinho Fiz minha primeira live ontem Estou fazendo uma aqui agora Porque está sendo transmitido Estou aprendendo Além disso Na medida da sua necessidade Sem dúvida Que Podem ter Alguns grupos De pessoas Você possa também Se juntar Para meditar Para estudar Para estudar O importante O importante é que você Sinta confortável E que possa Ter Esse fluxo De liberdade De amizade E consequentemente De confiança De segurança Muito bem Muito bem Então Última questão Baba Amado Dia 8 Domingo É meu aniversário Fica até lá Se não der Se não der para ficar Você pode Abençoar Esse meu novo ciclo Antecipadamente Sim No dia do seu aniversário Eu vou estar ligado Em você Mas infelizmente Eu não posso Estar aqui No No dia 8 Porque eu tenho Um compromisso Me esperando Eu tenho que sair Daqui amanhã cedo Então Encerro hoje à tarde E aí eu já começo A fechar As minhas coisas Mas então Para concluir Vamos voltar aqui Para Pergunta central Que Conduziu Aquele encontro De hoje Como manter A conexão Com o divino Em tempos De turbulência Que essa é Uma grande questão Realmente Essa é uma grande questão Uma questão Que vem se repetindo Especialmente Vinda De pessoas Como vocês Que participam De uma imersão Como essa E tem que voltar Para a Matrix E a pessoa Sente que Ao chegar Na Matrix Começa já Perder a atitude Por conta E que o corpo O corpo mental O corpo emocional Coletivo Está carregado De muita Coriudade E muita violência E ela acaba Muitas vezes De novo Se identificando E perdendo Muito disso Que ela conquistou Aqui Em uma imersão Como essa Então essa É uma questão Muito importante Eu quero Inclusive Poder falar Mais e mais Como te ajudar A sustentar Isso que você Conquistou aqui Agora O que eu posso Te dizer Sobre isso É assim Existe algo Em você Que te conecta Com essa Vibração densa E que faz você Perder A atitude E o que são Essas coisas Seus hábitos Você Aqui Aqui Você teve a chance De modificar Seus hábitos Você entrou Numa rotina espiritual E você se elevou Por conta disso Mas a tendência Que você tem Ao voltar Para sua casa É voltar A os velhos hábitos A uma velha rotina Que te conecta Com a sombra Isso precisa mudar Você precisa Criar uma rotina Adequada Que sustenta Sua conexão Com o plano superior Você precisa mudar Os seus hábitos Criar hábitos Saudáveis Que te conectam Com Isso Que você está sentindo Aqui Agora Que faz você Se sentir tão encaixado Tão bem Para isso Você vai precisar Num primeiro momento De esforço Para lutar contra A força gravitacional Dos condicionamentos E mudar Sua rotina Refazer a rotina Construí-la De uma maneira Que favoreça O seu despertar Tem que ter tempo Para meditar Para estudar As coisas sagradas Ter tempo Para cuidar Do corpo Se alimentar bem Ou seja Cuidar melhor De você mesmo Quando você cai É porque você Não está cuidando Bem de você Você se distraiu Do cuidado Consigo mesmo Tempo para se divertir Tempo para descansar Para ficar com a família Para namorar Tudo isso faz parte A administração Do tempo A implementação De hábitos Sátiricos São esses Hábitos que Promovem O bem-estar E o equilíbrio Precisa ser construído Esse é um Bom começo É um bom começo É um bom começo É um bom começo Tchau. 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 Com calma e tranquilidade vamos nos movendo em direção ao entendimento de tudo isso. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. 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 Muito bem.